CAPÍTULO ONCE E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, —Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num graal o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arreal, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor, —Porque fizestes mal a teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gereio eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, —Dá-nos carne a comer? Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés, —Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o purei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo, —Santificai-vos para amanhã, e comareis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, —Quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne a comeréis, não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, —Porque saímos do Egito? E disse Moisés, —Seiscentos mil homens de pé a este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes ei carne, e comerão um mês inteiro. Porém, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés, —Saria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arreial ficaram dois homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arreial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse, —Eldade e Medade, profetizam no arreial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu, e disse, —Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, —Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor des desse o seu espírito. Depois Moisés recolheu ao arreial ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arreial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arreial, e a quase dois côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colheram dez homeres, e as estenderam para si ao redor do arreial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Kibrote-Ataavá caminhou o povo para Azerote, e parou em Azerote. De Kibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo.